Boa tarde galera, mais um tutorial TCG Pokémon Parte 3 Pokémon Estampas Ilustrados Hoje a aula é sobre condições especiais Condições especiais é quando o Pokémon pode ficar Adormecido Queimado Confuso Paralisado E envenenado Para dizer se o Pokémon está Confuso Coloca ele virado para baixo Para dizer se ele está Paralisado Coloca ele virado para direita Para dizer que ele está dormindo Virado para esquerda Para dizer se ele está queimado Põe um marcador de dano queimado sobre ele Para dizer que ele está envenenado Põe um marcador De veneno Sobre ele Agora eu vou explicar o que é que cada um faz e qual a diferença Alguns ataques podem deixar um Pokémon com uma dessas condições especiais Como é que eu vou saber? Os ataques tem as descrições, lembra? Você causa o dano Depois diz o que a carta manda Por exemplo, no caso da Meryp É o ataque trovada de choques Causa 10 de dano E lança uma moeda Se der cara O Pokémon do adversário Fica paralisado Certo? Agora eu vou explicar Quais são as vantagens e as desvantagens Dessas condições especiais Se é que existem desvantagens Por exemplo Eu vou aplicar Todas as condições especiais que eu vou explicar No meu Pokémon aqui Certo? Faz de conta que ele está Que ele está causando Essas condições no meu Pokémon ativo Então vamos lá Faz de conta que o ataque dele me deixou envenenado Vou pôr um marcador de dano E no final do turno dele Ele acaba de atacar Eu perco 10 de dano Como é minha vez de jogar Eu posso retornar ele Se eu retornar o Meryp Descartando uma carta de energia ligada a ele Elétrica Qualquer uma Descarta Na P descarte Volto meu Pokémon E meu Pokémon não está mais envenenado E troco Certo? Outra Caso eu não volte ele Continue ligando a carta de energia dele Deixe ele sendo ativo Normal Ele vai No final do meu turno Depois que eu atacar Ele vai perder mais de 10 de dano E assim sucessivamente Depois dele Eu vou perder mais de 10 de dano Depois eu Mais de 10 de dano Até eu morrer Como é que eu posso tirar envenenado? Voltando o meu Pokémon Trocando no caso Ou então Evoluindo Quando eu evoluo Lembrando As condições especiais Vão embora Mas as cartas de energia ligada E os marcadores de dano Ainda continuam Ok? Próximo Queimado Quando o Pokémon está queimado Ele é bem É um pouco mais forte Do que envenenado Coloca o marcador de queimado Sobre o Pokémon E no final de cada turno É lançado uma moeda Se der cara O Pokémon recebe 20 de dano O venenado era 10 E o queimado São 20 Pra atirar a condição Do queimado É muito simples É do mesmo jeito Você pode Envoluir o Pokémon E o marcador dele Some E você também Pode É Retornar Você pode retirar o marcador de dano Voltando ele Ou então Evoluindo Ou então Usando alguma caixa De treinador especial Que fale Que você tira as condições especiais Do Pokémon Certo? Que são quais são os especiais Agora Pokémon Paralisado Quando minha Marip Estiver paralisada Por causa De um ataque Do adversário Eu vou virar A minha carta Para o lado Direito Quer dizer Que ela está paralisada E eu não vou poder Fazer nada Nesse meu turno Com ela Não posso voltar Nem atacar Mas eu posso Ligar a carta de energia Posso Usar a carta de treinador Posso E pronto Quando meu turno acabar Ela volta normal E é a vez do outro jogador Caso Ele faça de novo Mesmo ataque Me deixa paralisado Não vou poder fazer nada Realmente Ela paralisou Paralisou o meu jogo Não posso atacar Nem voltar A não ser que Eu O evolua E ela volta normal Aí eu posso jogar normalmente Certo? Próxima regra Pokémon adormecido Quando o Pokémon está adormecido Quando o Pokémon está adormecido Quando o Pokémon está adormecido Aumenta Quando o Pokémon está adormecido A gente coloca ele Virado Para o lado E De Aí É Esquerdo Quando o Pokémon está dormindo Quando o Pokémon está adormecido A gente coloca ele para a esquerda E no final de cada rodada, joga a moeda para ver se ele acorda Por exemplo, ele acabou de deixar o combo dormindo, então joga a moeda Se der cara, ele acorda e a minha vez, eu jogo normal Caso ele continue dormindo, ele fica como se estivesse paralisado Não posso voltar, nem atacar Mas no final do meu turno, eu jogo a moeda para ver se ele acorda Se der cara, ele acorda, volta normal Se não, der coroa, ele vai continuar dormindo E a vez do próximo jogador Quando ele terminar de atacar novamente, vai se lançar a moeda Se der cara, eu volto normal e meu turno vai seguir normalmente Agora, confuso Essa é para mim uma das piores Vou confuso, o ataque dele deixou confuso Vou colocar ele virado para baixo Cada vez que eu tentar atacar, vou lançar a moeda Se der cara, consigo meu ataque normalmente E meu pokémon volta para a posição normal E o ataque normalmente, tirando dano Mas caso ele está confuso e é o der coroa O que é que vai acontecer? Eu vou causar 30 danos em si mesmo Vou pôr 3 marcadores de dano sobre o meu pokémon 3 marcadores de dano sobre ele Nesse caso ele pode até se matar Como aqui ó, tem 50 de HP 50 marcadores de dano E o HP dele é só 50 e tem 5 marcadores de dano Então ele morreu Agora, quando o pokémon está com condições especiais A gente não vai poder usar os Poker Powers O que são os Poker Powers? Traduzindo o poder pokémon O poder pokémon pode ser usado A qualquer hora, durante o seu turno Alguns uma vez, outros podem usar várias vezes O que são os Poker Powers? São os poderes especiais que os pokémons tem Que não precisa ter cartas de energia ligadas a ele Eles são os diferencials do card Ele pode ser usado Ele mesmo estando no banco Ou sendo pokémon ativo Ele estando em jogo Pokémons em jogo são os pokémons Que estão no banco ou estão no pokémon ativo Se estiver em jogo, por exemplo O poder pokémon do Electivial Ele puxa o que? Uma vez durante o seu turno Antes de atacar Você pode procurar na sua pilha de descarte Por uma carta de energia elétrica Liga o Elective Este poder não pode ser usado Se o Elective estiver afetado com condições especiais Cada Poké Powers é diferente Aqui o do Electabuzz É que a gente pega uma carta de energia Da pilha de descarte e liga ele Pronto, eu usei o Poké Powers dele Então quer dizer que eu também posso ligar Uma carta de energia da minha mão E um dos pokémons pode ser nele também Pode ser na Merype Enfim Durante o seu turno você pode usar ele uma vez Esse poder pokémon Mesmo ele estando no banco Mas se ele for ativo E ele estiver com alguma condição especial Ele não vai poder usar esse Poké Powers Só se você tirar Aí você pode usar o Poké Powers O Poké Powers pode ser usado Tanto sendo ativo Como estando no banco Se você tiver outro pokémon com Poké Powers Também você pode utilizar Você vai lá Ler o que diz Pode fazer, tranquilo O Poké Party Ou então O Poké Corpo A diferença dele é que ele só pode ser usado Caso ele for um pokémon ativo Por exemplo O Poké Body O Poké Corpo Do Enforos Diz que Depois do seu oponente Baixar uma carta de apoiador Da mão dele Coloca um marcador de dano Em cada um dos pokémons do seu oponente Você não pode usar mais Que o Poké Body Interferência a cada turno Interferência é o nome dele Do Poké Body deles Como eu disse Também existem vários pokémons Então Se ele tiver O Poké Body dele diz Que cada vez que o adversário Usar uma carta de treinador suporte A gente vai colocar Um marcador de dano Em cada um dos pokémons dele Cada vez que ele usar Uma carta Uma carta de suporte A gente vai colocar Um marcador de dano Eu estou explicando aqui Só o Poké Body Do Elective Ion E o Poké Body Do Enforos Lembrando que existem Várias regras Vocês tem que ler Baixar a atenção Que cada um vai dizer Que é só um exemplo O Poké Body Ele pode estar Confuso Envenenado Aqui não diz Não é específico Entendeu? Já o Poké Power Se tiver com Contínuos especiais Não pode usar O Poké Body Já pode usar Ok? Então gente Depois eu vou explicar Algumas regras Como eu vou dizendo Vai surgindo Algumas dúvidas E a gente vai esclarecendo Então algumas coisas Que eu esqueci de falar Espero que vocês estejam Gostando do tutorial Continue assistindo os vídeos De opiniões Comentem nas comunidades Onde o vídeo foi postado Podem comentar também No Youtube E pra finalizar Pra esse deck aqui É o Esse deck é da coleção Maravilhas Secretas Diamante e Pérola Essa aqui é a Casa de Força Que vem com esse Pokémon magnífico O Electivaio Você pode encontrar Pelo site da Copag Comprando pela internet Como eu fiz Tem até um vídeo Mostrando eu abrindo ele Tem também Vocês podem comprar Nas melhores bancas De jornais Livrarias E gente Caso dúvidas Podem postar E agora as cartas Pela Copag Vão estar em português Bem mais fácil de jogar Caso vocês tenham inglês Vocês podem usar O Google Tradutor Ou então E nas comunidades De TCG Pokémon do Brasil E tirar As suas dúvidas Que o pessoal lá Com certeza Vai tirar qualquer dúvida Que vocês tiverem Esse é o tutorial TCG Pokémon do Youtube Parte 3 Vamos esperar Para a quarta Na quarta parte Vamos Fazer entrevistas Com os treinadores Pokémons da minha cidade Vamos gravar Batalhas Vai ser um canal Interativo Do TCG Pokémon Para ajudar Aqui na divulgação Dos fãs Obrigado Gente E até a próxima Batalha